De julho do ano passado até janeiro deste ano, mais de R$ 65 bilhões foram concedidos em crédito rural. Os recursos foram para financiamento de custeio, investimento e comercialização. Nesse valor estão os R$ 16 milhões destinados à agricultura familiar. As aplicações destinadas ao custeio e à comercialização ultrapassaram R$ 44 bilhões, 5% a mais que na safra anterior.